Gente, vou começar a bater um bolo de noiva. Já tem várias receitas aqui no canal e eu vou deixar o link dessa receita que eu tô fazendo aqui abaixo na descrição do vídeo pra vocês, certo? E muitos de vocês vão me perguntar por que tá batendo na mão, Tati? Gente, eu amo bater bolo na mão, principalmente esse bolo que é tradicional aqui de Pernambuco, eu amo, tá bom? Então por isso que eu tô fazendo ele batendo na mão mesmo, mas é super rapidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, finalizei aqui, bati a massa, aí eu coloquei no arinho de 24 por 10. Como ficou com um pouquinho espaço, aí eu dei uma aumentadinha aqui com papel alumínio mesmo, porque eu tô sem papel manteiga, mas não teria colocado papel manteiga ao redor por dentro mesmo. Mas como eu tô sem aumentar papel alumínio pra não correr o risco de subir e cair no forno, fazer aquele meladeiro todo, tá certo? Aí eu mostro pra vocês quando ele estiver prontinho. Gente, aqui tá o bolinho de noiva, já tá assado, ainda tá quente, viu? Olha só que delícia, ele fica fofinho e fica molhadinho, super molhadinho. Vocês já provaram? Quem não é daqui de Pernambuco, se não provaram ainda, prove, minha gente do céu, esse bolo é muito gostoso. E eu utilizei um aro 24, eu gosto de utilizar o aro 23 pra ele ficar rente com a forma, mas dessa vez eu utilizei o aro 24 e aí ele não ficou totalmente rente. Mas como tem a coberturinha de um dedinho, ó, tá vendo? Que ele ficou menor que a forma um dedinho. Pronto, eu coloquei isso aqui, ó, justamente porque eu gosto de colocar aqui ao redor papel manteiga pra poder encher mais a forma e ele não ficar tão baixo. Porque é normal dele, depois que ele assar, ele dá uma leve baixadinha de um dedo, como aconteceu aqui, tá vendo, minha gente? Porque ele é um bolo mais pesado, então é totalmente normal isso acontecer. Aqui eu desenformei o bolo de nuiva, agora eu vou desvirar de volta, que eu gosto de partir ele ao contrário, tá bom? Então, olha, a panelinha aqui ficou assim, meladinha no fundo, mas essa rasquinha aqui é uma delícia, minha gente. Nada de queimada, tá vendo, gente? Foguinho sempre baixinho pra esse bolo. Olha, quem quiser pode tirar essa capinha aqui de cima sem problemas nenhum. Eu, no caso do bolo de nuiva, essa capinha aqui fica muito saborosa e eu não tiro, tá certo? Mas aqui fica total mais opcional. Aqui eu vou fazer uns cortezinhos aqui, ver mais ou menos como eu vou querer as fatias e vou partir pra mostrar pra vocês. Gente, aqui eu separei essas fatiazinhas aqui pra vender amanhã desse jeitinho, só que eu vou finalizar amanhã com a cobertura. E aqui tem 15, 15 unidades. O restante do bolo que sobrou, eu tô já com outras ideias pra fazer em versões diferentes, tá certo? Variações. Então, essa aqui eu vou tampar agora e amanhã na finalização eu mostro pra vocês. Eu vou montar aqui alguns bombons de morango, né, no potinho. Então, eu fiz esse creme aqui, ó, de baunilha. Vou deixar a receita aqui abaixo na descrição do vídeo pra vocês. Tá certo? Eu deixei ele numa consistência bem, assim, cremosa mesmo, tá certo, minha gente? E tá uma delícia, bem macio, aveludado e suave, não tá enjoativo, tá bom? Aí eu vou fazer uma montagem aqui e vou tentar aproveitar esse creme pra alguma outra coisa aqui. Porque eu não comprei tantos morangos assim, então eu vou fazer a quantidade de morangos que der aqui pra fazer os bombons de morango. E o que sobrar aqui desse creme, se sobrar, eu utilizo pra alguma outra sobremesa. Esses bombons são morangos frescos, né, a montagem deles são morangos frescos na base. E depois, esse creme de baunilha, mas pode ser ninho também. E em cima, uma ganache de chocolate ou ao leite ou... Vou dar uma alisadinha, porque eu tô utilizando o B com M. Então, eu tô dando uma alisadinha, porque agora aqui vem a ganache. Aí, eu quero que fique mais uniforme aqui pra receber a ganache. Aqui, tá vendo, gente? Os moranguinhos, o creme, a ganache, o moranguinho em cima, granulê. Maravilha! Provei, né? Esse creme de baunilha bem suave, com bolo de nuvem, ficou sensacional. Então, esses aqui que eu mostrei pra vocês, essas fatias, eu coloquei esse creme assim em cima e fiz nessa apresentação aqui, tá certo? Então, eles ficaram assim. Eu pensei nessa apresentação, mostrando um pouco do bolo de nuiva e o creme em cima, tá certo? Deixei algumas opções também sem o creme, pra quem preferir sem o creme, tá bom? Em breve, eu vou trazer com o glacê mármore e tudinho, mas eu quero trazer umas coisas diferentes. Tudo é teste, eu tô analisando tudo, anotando tudo aqui, tá bom, minha gente? Pra ver aqui como é que... A gente vai descobrindo aos pouquinhos, né? O que é que sai mais. Aqui eu já tenho as ameixas que estão cozinhando só na água e um pouquinho só de açúcar, minha gente. Eu vou deixar elas ficarem bem macias e molinhas. Gente, eu fiz aqui, ó... Eu fiz aqui um creminho de doce de leite, bem suave, com creme de leite e vou misturar. Ficou tipo um purêzinho de ameixas. Eu amassei bem assim, pra os pedaços ficarem bem pequenininhos. Eu vou misturar um pouquinho aqui. Vou ver como é que vai ficar aqui. Pronto, gente. Olha como eu deixei. Tá vendo? Os pedacinhos bem picadinhos. E aqui eu já preenchi alguns, olha, com a base de coco cremoso. Aí vou colocar uma camadinha desse de doce de leite com ameixas e vou cobrir novamente com o de coco, tá certo? Isso aqui é só um testezinho. Vou ver como é que vai ser. Mas assim, ficou maravilhoso. Isso aqui ficou maravilhoso. E esse recheio de coco ficou mara também. Então vou ver como é que vai ficar aqui no potinho. Mostro pra vocês. Gente, também fiz uns pastezinhos de ninho com nutella, mas a correria não deu pra gravar tudo pra vocês. Aqui, olha, eu já separei as fatias de bolo. Já reservei aqui numa vasilhinha. Aqui eu já tenho o recheio, porque eu vou montar bolinho. Já, já, tá certo? Vou rechear direitinho. Aí por isso que esses recheios já estão aqui do ladinho. E essa massinha, você já sabe que a minha massinha é assim mesmo. Ela solta da lateral, tá bom? Então tá tudo aqui organizadinho. Já tenho aqui alguns doces na minha geladeira. E pelos pedidos, vou produzindo mais. Não dá pra mostrar tudo pra vocês. Mas graças a Deus, gente, tá dando tudo certinho. Glória a Jesus, né minha gente? Gente, esse olho de sogra cremoso. Sucesso. Vou ter que produzir mais. Gente, rapidinho. Eu vou mostrar aqui esse mega pedido pra vocês. Olha só. Todos esses bolos de noiva aqui com creme. Esse daqui é sem o creme, tá certo? Aqui eu já tenho mais dois bolos de noiva com creme. E aqui eu tenho já três bombons de morango no pote cremoso. Aumentou aqui um pouquinho os pedidos. Glórias a Deus por tudo, né? Olha, ficou assim. Aqui tem dois bombons de morango, mais um bolo de noiva sem o creme. Aqui eu tenho quatro bolos de noiva normal. Aqui mais quatro bolos de noiva normal. Porque eu coloquei um embaixo do outro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Lá embaixo tem mais. E nesse aqui tem mais dois bombons de morango. Então, eu vou terminar de embalar aqui. Colocar os gafinhos onde estão faltando. A colherzinha aqui nos bombons de morango. E finalizar aqui. Gente, eu nem mostrei pra vocês que eu coloquei os pastéisinhos nessa embalagem aqui. Olha, está saindo mais dois agora. Lembrei de gravar pra vocês. Aqui tem um olho de sogra cremoso. Aí eu vou colocar, vou embalar. E aqui já tem dois bolos de noiva já. Viu? Gente, eu tive que partir uma aqui pra mostrar no detalhe pra vocês. Esse olho de sogra cremoso ficou surreal de tão bom. Minha gente do céu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto